Preciso ir além desse deserto Pisar na terra que o Senhor me deu Exércitos perseguem o meu povo E a minha frente um grande mar apareceu Olhando ao meu redor não há socorro Em minha angústia elevo o meu olhar E vejo uma nuvem que aponta para o mar Por essas águas tenho que passar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Enquanto não pisar na minha cara Eu não desistirei de avançar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Se com a minha fé tocar nas águas Na terra prometida vou chegar Preciso ir além desse deserto Pisar na terra que o Senhor me deu Exércitos perseguem o meu povo E a minha frente um grande mar apareceu Olhando ao meu redor Olhando ao meu redor não há socorro Em minha angústia elevo o meu olhar E vejo uma nuvem que aponta para o mar E vejo uma nuvem que aponta para o mar Enquanto não pisar Enquanto não pisar na minha cara Eu não desistirei de avançar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Se com a minha fé tocar nas águas Na terra prometida vou chegar Para mas ao meu redor não maptail Toda mais que amei E o mar se abrirá Eu não desistirei de avançar E o mar se rastran E o mar seancar Obrigado.